Música calma mamá E corra, corra, corra Quebre o pé, descubra o ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Passo vermelho pelo espelho A vida vai passar E o tempo está no pensamento Passo vermelho pelo espelho A vida vai passar E o tempo está no pensamento Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão E corra, corra, corra Passo vermelho pelo espelho A vida vai passar E o tempo está no pensamento E o tempo está no pensamento